Se tem uma coisa que todo mundo gosta é ganhar cashback, dinheiro de volta e poder utilizar do jeito que quiser. Eu mostrei para vocês que ao utilizar o cartão do Magazine você consegue ganhar cashback na conta MagaluPay. Então quem não tem ainda, corre lá e já cria a conta do MagaluPay, diretamente aqui no aplicativo do Magazine. Inclusive tem vídeo aqui no canal e eu não sei se mudou algumas coisas, mas se você tentar e não conseguir, comente aqui abaixo para eu poder ver e ver se tem como eu fazer uma atualização. Então, olha aqui para vocês verem. Eu comprei com o cartão do Magazine, inclusive esse cartão que está aparecendo aqui embaixo é esse cartão do Magalu e acabei ganhando cashback, dinheiro de volta e eu tenho R$ 86,18. Então com esse dinheiro eu posso fazer pagamento de outras compras aqui no Magazine Luiza ou mesmo transferir para outra conta minha. E eu quero transferir para outra conta minha e continuar pagando com o cartão e ganhando mais cashback. Então, o que eu posso fazer? A primeira coisa é criar o seu Pix aqui no MagaluPay. Inclusive eu mostrei como faz isso também. Mas você pode vir aqui na opção Meu Pix, se você já criou, se você tem o seu Pix aqui. Procurar a opção Enviar Dinheiro. Então envia através do número de celular, e-mail, CPF e etc. Nessa próxima tela te perguntam como você gostaria de enviar. Então mostra pagar com QR Code, número do CPF, CNPJ, endereço de e-mail, número de celular, chave aleatória. Então você pode escolher qualquer um desses para realizar essa transferência. E aqui no meu caso eu vou escolher o número de celular e passar para a próxima etapa. Então ele já me pede para informar o número do celular e basta eu digitar e avançar para a próxima etapa. Nessa outra tela ele te pergunta qual o valor que você gostaria de enviar. E aqui no caso eu quero enviar o valor total, 86,18. Então o valor que eu tenho é 86,18 e é esse que eu quero passar para poder enviar. Então tem como eu clicar agora Revisar Informações. Então na tela seguinte já me mostra para quem que é, já que eu vou enviar um PIX. Então a instituição é no pagamento, se é no Nubank. Tem o CPF associado, a chave PIX associada que é o número do telefone, o nome da conta que no caso é o meu nome mesmo. E tem a opção de confirmar transferência. Então a partir do momento que eu clicar em confirmar, esse dinheiro vai para a minha outra conta, no caso a conta do Nubank. Então nessa tela me mostra o resumo, 86,18 foi enviado para a minha conta do Nubank e tem como eu ver o comprovante. Se for uma pessoa do qual eu realizei o pagamento, eu posso inclusive mandar esse comprovante para ela. Então aqui no meu caso é para mim mesmo e eu não peguei o comprovante. Então pessoal, bem simples você utilizar a conta do Magalu Pay para poder fazer as suas transferências caso você ganhe cashback utilizando o cartão Magalu Platini. Então espero que vocês tenham gostado, valeu, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!